Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito, muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eu, a Laís, vou deixar passando aí, pra vocês irem lá me acompanhar. Antes de começar esse vídeo, gente, na verdade, ignorem, né? Vocês já sabem que eu fiz a cirurgia de lupus papada, vou ter que ficar usando isso, vou usar isso o dia todo, por sete dias. E ainda não completou sete dias, tô bem roxa, ó, cheia de pomada no pescoço. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo de hoje vai ser com a minha mãe, um vídeo que vocês amam ver aqui no canal. E vai ser um vídeo bem, assim, especial, uma coisa que eu nunca tinha feito, que sempre tive vontade de fazer. É dizendo sim pra tudo o que minha mãe quiser do mercado. Sim, gente, eu sempre quis fazer um vídeo desse. Eu sei que quando eu era pequena, tudo que eu queria, que minha mãe podia, ela me proporcionava. E tem um dia que chega a nossa vez, né? Aí, esses dias, eu sempre mando mensagem pra ela se ela tá precisando de alguma coisa. Ela tinha falado que tava precisando comprar algumas coisas de mercado. Aí eu fui, ia dar, né? Ia fazer dinheiro pra poder, ela ia fazer pras coisas que faltavam. Mas aí eu falei pra ela, quer saber? Na verdade, eu não falei com ela ainda que como que vai ser esse vídeo. Eu falei que a gente ia no mercado comprar as coisas. Mas não falei como que ia ser. Ela falou assim, ah, quanto que vai poder gastar, não sei o quê. E perguntou, falou que ia fazer a lista. Eu falei, mãe, não faz nada. Só vem pra cá e chegando aqui eu te explico como vai ser. E aí eu vou até gravar a reação dela falando que vai ser eu dizendo sim pra tudo que ela quiser no mercado. Eu não sei como vai ser. Mas a minha mãe, gente, ela é uma pessoa que ela fica com pena, sabe? De, tipo, pena não, assim. Ela não gosta de incomodar, ela não gosta de ficar me pedindo as coisas. Se eu não ficar oferecendo, ela não fica me pedindo, sabe? E aí eu fui e falei, cara, vou fazer esse vídeo. E é um vídeo, assim, que eu acho muito legal. E também vai ser de uma forma ou outra, vai estar ajudando ela. E é isso. Eu resolvi gravar pra vocês que vocês amam vídeo de mercado. Vocês vão gostar de saber como que é as compras do mês da minha mãe, né? Provavelmente ela deve fazer uma compra do mês. Ela não vai deixar de aproveitar essa oportunidade, né? Mas é isso. Vou chamar ela aqui. Ela tá lá no meu irmão. Ela chegou, eu tava dormindo ainda. Eu falei, mãe, ela sabe que eu não acordo cedo, né? Eu falei, mãe, vem. Depois das 11. 10 horas ela já tava aqui. Aí ela tá lá no meu irmão. Aí eu fui e tomei um banho rapidinho. E vou chamar ela agora pra gente ir. E é isso. Lá eu gravo tudo pra vocês. Tudo que ela for pegando. Vou mostrando. Vou dizendo sim, né? Porque eu não vou poder falar, mãe, não dá. Tem que falar sim. Tudo, gente. Tudo que ela quiser. Eu vou falar sim. Ela vai me perguntar. Pode falar sim, sabe? Não sei se vocês já viram esse vídeo aqui no YouTube. Já vi muito da Camila Loures. De várias pessoas, assim. Eu achei muito legal. E como já era uma coisa que eu ia fazer, eu falei, por que não gravar? E é isso. Vamos embora lá comigo pra essa tour desse vídeo. Que eu tô ansiosa. Oi, gente. Vem cá. Vamos te falar como... Cheguei. Vai pra onde? Minha filha vai me levar pra sair. Eu não sei pra onde. Pra sair, pra sair. Pra sair. Vou te mostrar. Vou te falar agora o que a gente vai fazer. Vamos no mercado lá na açaí que eu falei, né? Que a gente ia lá. Ah, tá. Aí, o que eu vou fazer? Porque esse vídeo vai ser dizendo sim pra tudo que você quiser do mercado. Mentira! Tudo que você pegar, tudo que você pegar, não vou poder falar não. Eu vou poder ficar à vontade, né? Vai, poder ficar à vontade. Eu vou falar tudo que você quiser, você vai falar, Laís, pode? Eu vou falar sim, não vou poder falar não. Gente, vocês estão de prova, né? Que ela tem que ter. Olha, não vai ter nem pena de mim, tá vendo, amor? Então, eu posso ficar descontrolada. Chega até o momento, né? Que antigamente, eu ficava descontrolada no mercado. É, a Laís era descontrolada. Eu saia pegando tudo. Eu ficava nervosa com a Laís. E hoje eu vou ficar nervosa com isso. Quando ela fala assim, posso pegar isso? Aí tu fala assim, na volta a gente pega. Só tem um detalhe. Eu vou dirigindo. Caraca. Ó, tá vendo, amor? A confiança que minha mãe tem. Não, ela falou que vai dirigir. Ela tem medo. Ai, não acredito. Eu me senti no carro todo pra ela dirigir, pra ela não dirigir. Caraca. Tá vendo, amor, como é que ela é? Tá vendo. Tá ansiosa, mãe? Eu? Eu tô feliz. Aqui ela. Laís é sem limite. Em off, né? Tia mãe, ó. Tem que ter pena da filha, né, mãe? Não, eu pego, né? Pior que ela tem medo. Pior que eu falo, minha mãe, ela tem medo. Eu falo, o que ela falou aqui. Ela não gosta de ficar pedindo nada pra mim, né? Às vezes ela ainda pede pro meu irmão, mas ela não gosta de ficar pedindo pra mim. O Marlon, o Marlon, ele, a minha mãe pede, mas o Marlon ele é mais fechado. Mas ela não gosta de ficar pedindo as coisas. É eu que tenho que ficar falando. Se ela estiver precisando. Já fez tua lista? Que tu falou que ia fazer a lista e tudo. É, ela vou fazer a lista. Mãe, não faz lista. Lá a gente vê. É só mostrar. Meu Deus. Minha mãe sempre teve essa mania de fazer lista pra ir no mercado. Eu nunca faço. Olha que eu fiz. Meu Deus, eu ia ter uma sacola ali. Olha, eu coloquei as bolsinhas. E aí, tudo acumadinho as bolsinhas pra botar no negócio. Eu não bordo aquela bolsa do açaí. Aquela bolsa rasca a culpa. Ah, jovem senhora. Jovem senhora. Gente, tô à vontade hoje. Glória a Deus. Deus é fiel. Pense aí, mãe. A gente tá tomando um viewzinho, não? Não, refugiado. Uma vodka, uma vodka. Começa a fazer por onde? Pelo grosso. Então, pronto. É que minha mãe, ela não vem muito no açaí. Ela vai muito no... Qual mercado que tu vai? Supermarket. Supermarket. Só que esses mercados é muito cheio. E pra gravar é muito ruim. Ah, é por isso que a gente veio aqui. Bom, não é pra você falar. Ela que vai escolher as coisas. Ela tá esqueçando das coisas. Passando as coisas boas, já pega o... Ó, mãe, você tem uma hora pra pegar tudo. Uma hora só é pro alto. Tá certo. O que, mãe? Uma hora eu pego tudo com o que é. Já tá tudo gravado. Ah, tá. Vai nem usar calculadora hoje, né? Não. Não. Ela vem com a calculadora na mão, com o papelzinho, anota tudo. Mas tá tudo gravado na cabeça. A gente bota no papel com o botar. Vai gostar brasileiro. Massa. Tudo massa. É massa. Trigo. Eu tô comendo o far bolo. Nem far bolo. Fato sim. Fato nada. Fato sim, fadão. Fadão, fadão. Faço bolo. Ontem eu fiz bolo de banana. Açúcar não pode, mãe. Não pode, por quê? Ai, gente, principal. O melhor mesmo é a União, porque a União é a que adota... E tá na promoção, ó. Levo mais barato? Às vezes, a gente tem prejuízo. Eu tenho que... Pra tudo, a todos. A gente vai de corredor em corredor. Todos de corredor. Todos? Ué. Então, eu vou passar. É você. Vai olhando. Olha o suco, que eu gosto. Tem certeza que ele quer... Sim, mãe. Sim. Tem certeza. Isso daí é bom. Maracujá por quê? Mas o da... Ah, tá. Esse aqui da Bela. É, da Bela. Isso é bom. Isso daí não faz bom pro sangue, não. Ah? Isso daí faz mal. Mas a gente tem que dizer sim, né, amor? Não pode falar que não. Ah, é? Eu não posso falar que não. Tem que falar que sim. Eu não vou poder comprar então, mãe. Não, pode. Tem que falar sim, mas fazer o quê? Tô falando que não faz bem pra saúde. Mas você quer, eu vou ter que falar o quê? Sim. Agora eu tenho que falar o seu gosto. Esse dia do sim. Ó. Eu posso ficar à vontade, né? Então... Aqui chegou na parte favorita, igual a minha. Parte da limpeza. Essa parte é tão mais gostosa. Aqui o azul ali, ó. Tu tava querendo, ó. Ah lá, do outro lado. Esse aí é o limpau. Ali é o vejo. O vejo é o melhor. Tem que ser o melhor, né, gente? Hoje é o dia do sim, cara. É o dia do sim. Sim. Posso ficar à vontade. Sim. O IP é o melhor, né, mãe? É o melhor. Tá perdido, mãe? Ó, me lembra da farinha, gente. Tá perdido. Tá perdido no mercado. Esse aqui é o melhor. Não é esse que é o melhor. Eu gosto desse. Não é. É qual que é o melhor? Ó, esse aqui é cheiroso. Ó, o cheiro é esse. Eu acho que é esse que eu uso. Gostou, não? Deixa eu ver. Eu acho que o outro é melhor. Esse aqui roxinho. Esse roxinho, ó. O cheiro é bem melhor. Ó, o cheiro. Esse é tipo esse aqui casa, mas casa é melhor que esse. Não, mas o alto também é bom. Tá bom. Esse aqui é o que eu uso, mas o que é querido. Vem cá, pega lá. Eita, como tá nervosa. Tô chega, tá esbarrando nos outros. Qual que tu usa, mãe? Não tem o que ela usa, porque eu falei pra ela levar Downy. Aí ela pode levar esse grandeur. Pode levar esse grandeur. Enfim, não, eu tenho mania de salvar em porra. Sabe como é que é, né? É. Aí eu quero levar um desse aqui, ó. Pode? O homem quer um misturo, misturo com o outro. Aí rende. Ai, gente. Você vê, mãe, me pegando. Eu quero levar um desse pequeno, pode? Sim. Chega, tá desfilando. Tá desfilando. Cobrinho. Esse que é o melhor, menina. Esse é o melhor. Tem que guardar ele separado, pra dar na saca. Ai, gente. Tu tá o que, mãe, que tu falou? A docinha do C. O que que tu falou antes? Tô feliz, que eu posso copar com a coisa. Aí eu falei, gente, pra ela experimentar esse aqui, ó. Que eu sempre compro. Eu sempre falo pra vocês. É muito bom ele. Tem de lavanda, não? É esse daí, o de lavanda. Hum, mãe. Tá descontrolada. Ó, eu gosto desses aqui. Vou te pedir um favor. Eu te pedi um favor. Esse aqui. Esse dia do C. Vê se tem aqui, Luca, que eu não enxergo de lavanda. Não tem nada. Bambu, semente, alecrim. Alecrim é bom também. Dá pra sentir o cheiro por fora, né? Ai, muito engraçada. Vou te pedir um favor. Nunca vi minha mãe rindo tanto. Nunca usou pra tá comprando, só porque tá o dia do C. Dia do C, né? Na feitabilidade. O original, é o melhor que eu quero. O original. Tá até correndo pela minha cara, nem corre. Ó, vou pegar a... Eu não peguei naquela hora, não, né? Não, pegou, não. Agora eu posso pegar. Eu vou pegar essa aqui. Tá perdida. Não, ó, peraí. Eu tô em dúvida. Ó, uma dica. Isso daí deixa o dente sensível. Deixa isso aqui? É. Não, isso daí é só pra... Quando você faz o negócio no dente, que eles falam pra usar. Esse daí é sensível. Sensitivo. Esse daí tu não pode, porque é só pra dente. Tem sensibilidade no dente? Tenho, muito. Ah, então compra essa daí pra ver, então. É por isso que eu me interessei. Qual que é a melhor? Não, mas é sensível. Eu acho que não pode, não. Eu acho que quando faz procedimento no dente, que você vai ter que usar esse. Não, porque o meu dente é sensível. Mas aí... Sensitivo pro alívio, não é essa que tu pegou, não. Qual que é o meu? Essa daí. Esse? É. Essa aí é pra sensibilidade no dente. Ai, sim. Vai ter que usar sempre agora. Claro que é. Não, mas hoje tá na terra. Aí hoje tá tendo, né? Por isso que você tá comprando. Hoje é o dia do 5. Ah. 50 anos. Que mãe. Nem usa. Comprou só porque pode. Aqui, ó. Eita, como tá enchendo o carrinho. Que legal. Comprei nada. O azeite. Eu posso espelar com a cara. Ah, né? Sim. Eu até sei qual que ela vai pegar. Eu gosto. Esse aqui, ó. Esse aqui é ótimo. O Borges. Nunca ouvi falar dessa marca. É bom pra caraca. Ah, tô achando 33 reais. Por isso que é bom pra caraca. É 33? E esse aqui tá quanto? Uma dorinha? Uma dorinha. 35. Caraca, tá muito caro o azeite aqui. É. Esse eu achava que era mais barato. E a gente que foi no mercado, pegamos um azeite de 45 reais achando que era mais barato. É o que, mãe, que tu falou, hein? Temos dois meses, três de 45 reais. Ah, tá. Você aparece. Tu faz comida todo dia. Tu não faz. Não, eu faço, mas eu não gasto. Uma pessoa vai ir. Tá bom. Eita, como tá enchendo esse carrinho. Eita. Deixa eu ver aqui. Tá perdidinha. Tá aparecendo até aquelas crianças. Vou levar esse aqui. Tá bom, mãe. Deixa aí que na próxima a gente compra, tá? Amanhã a gente volta. Vamos embora. Na volta a gente pega. Queijo aqui é o melhor que tem. Regina. Eu só compro dele. É que dá mais gosto na comida, não fica enjoativo. Que Luca ficou me zoando uma vez lá na cachoeira, que eu botei, mas não botei Regina. Botei o outro. Horrível. Ele ficou falando que dá gosto de queijo. Fiquei com raiva. Gelatina. Pegou a criança mesmo. Nem faz gelatina. Nem faz. Faço sim. Na folha eu faço. Não tem como. Outro. Tem que ser desse. Tá bom? E aí, mãe? Qual tá sendo a sensação? Só tô olhando só tudo. Tô feliz na vida. Ai, ai. Só minha filha pra me ajudar. Deus abençoe tua vida. Deixa eu pegar aqui o chocolate. Mamãe merece. Eu gosto. Filho de seco, tô igual o filho de seco. Eu gosto de machinela, é muito gostoso. O que é isso aqui, gente? Eita, eita. Não tem que inventar mais. Aqui não. Tá bom. Eu gosto. Nem posso, mas o olho grande. Nem posso, mas o olho grande. Olha o carrinho, olha o carrinho. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Falta o que agora? Ah, acho que é só. Não tem mais nada, não. Já olhou? Ali é pão, ó. Café. Ah, é. O Lucas quer beber, ah. Eu tento te ajudar, mas tá difícil. Já, já, já pensou aí o negócio pra mim? O que é isso, gente, aqui? Minha mãe, eu falei assim, aqui, mãe, esse pão aqui é bom, só que tem um azul que não é integral. Aí ela, não, vou levar um integral mesmo que eu tenho que fazer um pouquinho de dieta. Tudo controlado, né? Olha o carrinho, hambúrguer, aí o pão integral. Aí, de vez em quando, a gente tem que dar uma quebrantada, né? Tomar um chá, comer um pão integral. Já pegou as coisas todas? Gente, eu acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei. Vou ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu olhar por aí. Ó, ó, o carrinho já tá cheio, já. Pegou várias coisas. A única coisa que ela falou que não vai pegar é mistura, que ela disse que lá já tem. Ela comprou só frango. Vai, passa duas compras. E aí, tá feliz agora? Tô, tô feliz. Anotinho aqui, gente. Em casa eu mostro pra vocês. Ó. Fiquei à vontade. Ó, não fiquei nem preocupada com o preço. Nem fez as contas na calculadora igual ela faz. É nada. Eu faço as contas. Ela falou pra mim ficar que era o dia do sim. Aí eu só aceitando tudo. Ela tava olhando várias coisas que ela nem compra, que ela falou assim, vou levar, vou aproveitar. Aproveitar, né? Minha filha tá me abençoando. Deus abençoe a vida dela também. Chega em casa, eu vou mostrar as coisas que ela comprou. A gente ignora essa minha cara aqui. E é isso. Gente, já chegamos. Tá cansada? Não. Não, não. Feliz. Vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou lá, que ela escolheu. Gente, minha mãe pegou tudo que ela queria, né? Foi tudo sim? Tudo que você quis? Eu falei sim? Tudo que eu queria. Depois não acharam que não foi. Ela comprou tudo que ela tava precisando, que ela queria, que ela teve vontade de comprar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui tá mais o grosso, né? Tá um pouco bagunçado, porque tem muita coisa pra mostrar, gente. Aí aqui ela pegou suco. Esses sucos aqui que eu falei pra ela que não faz bem, mas nem ela quis. Então eu não podia falar que não. Massa de pastel, requeijão, leite em pó. Aí aqui ela pegou laranja, cebola, kiwi, uva, ketchup. Pegou logo do grande, né? Que ela não é boba nem nada. Molho de tomate. Aí aqui tem ervilha. Manteiga. Queijo ralado. Tapioca. Açúcar. Eu falei assim, mãe, que tanto de açúcar você vai fazer? Eu uso no máximo um, dois quilos de açúcar. Olha o tanto de quilo que ela pegou. Ela disse que três meses isso aqui dura. Não. Dá não pra mim. Muita açúcar. Aí esse aqui, ó. Que ela não vive sem isso aqui, gente. Minha mãe ama isso aqui, ó. Pra temperar as coisas. Pra temperar a carne. Saborami. Ela comprou logo do potão. Aí o Sazon aqui que ela pegou também. Caldo de galinha. Azeitona. Aí aqui ela pegou também gelatina, sal, quatro litros de óleo. Azeite. Isso aqui é o que, gente? Sopão. Ela viu. Ela viu. Falou assim, legal, vou levar. Aí ela pegou dois negócios de sopão. Aí aqui é o que? Mais azeitona. Creme de leite. É, leite de coco. Aí aqui tem fubá. Café. Aqui embaixo, ó. Aí a maionese. Arroz. Farinha de trigo. Farinha. Chegou falando dessa farinha, meu amor. Ficou falando da farinha o dia todo. Meu Deus. Feijão branco. Macarrão. Aqui tem o espaguete. E o penne. Aí farofa. Farofa pronta. Leite. Leite. Leite, ela pegou quatro, quatro litros, né? De leite. Quatro. Aí aqui tem três, três quilos de feijão. É, esse macarrão aqui, ó. Esse macarrão aqui é gostoso. É talherinho. Não é talherinho, mãe. É ninho. É bom pra fazer uma receita que eu queria fazer. Bem com esse macarrão é bom. Aí ela comprou leite condensado, suco, danone. Aí aqui tem refrigerante, milho, uva passa, cara. Amêxia sem caroço. Me insere. Mãe, quem bota isso na comida? Só tu mesmo. Eu boto. Limão aqui, ó. Também. Aí, kiwi, a cebola, essas coisas eu mostrei. Aí aqui o suco, suco de maracujá, de caju, refrigerante também. E de grosso foi basicamente isso aqui que ela pegou. Ó, gente, aí de mistura e besteirinha assim, minha mãe pegou. Fine de marshmallow, bisnaguinha, esses pão integral aqui que ela disse que é pra equilibrar, né? A dieta. A linguiça calabresa, bacon. É, ela pegou essas duas bandejas de frango aqui. Hambúrguer, fígado. A carne eu não gosto. É, ela não pegou. Massa pra lasanha, queijo minas. Aí aqui ela pegou caixa de bombom. Biscoito maisena. Esse biscoito é que piraque. Esse daqui é de chocolate, danoninho. Esse daqui. Creme crack. Pegou um sorvete da Lacta. Aí assim, de besteirinha assim, mistura foi mais ou menos isso que ela pegou. E agora as coisas de limpeza, né? E por fim, as coisas de limpeza. Ó, ela disse que não queria pegar shampoo, condicionador, nada. Disse ela pegou só esse creme aqui. Por quê mesmo? Tu falou que já tinha, né? Ela não gostava dos que tinha lá. Aí ela pegou esse creme, pegou esse... Essa parte de dente aqui, sensível. Ela nem usa aqui. Aí ela pegou esses sabonetes aqui, ó. Lux. Esse daqui que eu indiquei pra ela, que eu sempre pego também. Esse aqui, muito cheiroso também. Gostei desse. Vou até comprar pra mim depois. Desodorante da Dove. Aí detergente. Ela pegou esses três aqui da IP. Esses cheirinhos aqui, ó. Pra colocar na casa. Bombril. Isso aqui é na Citarina. Ela gosta de colocar isso aqui, gente. Sempre, desde quando eu morava com a minha mãe. Ela comprava isso aqui. Pra colocar na roupa. Aí ela comprou esses três aqui. Esse bombril. É bombril isso aqui, né? É, vai ariar a panela. Esse sabão em pó surf. Ela comprou essa esponja aqui, ó. Aqui pra banho, né? Veja. Esse aqui, multiuso. Esse da Uau, que é perfume. É muito bom esse daqui também. Desinfetante. Esse aqui da Uau também. Esse Glade aqui. Lavanda. Que é pra botar no vaso. Muito cheiroso. Papel toalha. Papel higiênico. Aí aqui tem papel alumínio. Papel filme. Sabão pastoso. Esse Down aqui. Ela pegou logo do grandão. Que ela não é boba, né? Ah, e esse negócio aqui que é padacheiro na casa. Nunca usou isso aqui. Amo. E eu acho que de limpeza foi só isso aqui, ó. Foi isso, gente. As compras da gata, hein? Tá feliz? Gostou? Tô feliz. Fiquei à vontade. E venha mais o dia do sim. É, agora ela vai querer sempre o dia do sim, né? Vai querer sempre. Agora, deixa eu mostrar aqui, gente. A parte que vocês mais gostam de saber. Anota, meu amor. Anota. Olha o tamanho da nota. Fica aí, amor. Do tamanho do Lucas, quase. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente. Mil reais e vinte e dois centavos. Ai, cara. Gente, eu nunca gastei isso tudo no mercado. Nunca gastei. Mas minha mãe merece, né? O tanto que antigamente ela comprava no mercado pra mim, que eu queria tudo e ela gastava, chegou meia vez. Uma hora chega a ver dos filhos. E se vocês acham que a tua verba não vai chegar, pode querer estar que vai. E aí, mãe? Gostou? Gostei. Da experiência do dia do sim? Eu quero sim sempre. Todo mês. De dois em dois meses. E foi isso aqui, gente. O resultado final foi esse. Mas é isso. A gata merece. Foi isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Fiquei muito feliz de conseguir, né? Mesmo que não seja muito, né? E comparado a tudo que minha mãe já fez por mim nessa vida, o tanto que eu já gastei o dinheiro dela, né? Ainda mais no mercado. Já gastei muito dinheiro da minha mãe no mercado. Ia no mercado, queria tudo. Então, assim, é uma forma de proporcionar o que, graças a Deus, hoje em dia, Deus me abençoa. Se eu puder, eu proporciono mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ela ficou muito feliz. Vocês viram lá no mercado. Nem parecia minha mãe, gente. Ela tava pulando, correndo. Toda feliz. E isso que importa. É isso que a gente gosta de ver, né? Tenho certeza que a maioria dos filhos, quando começa a ter responsabilidade, começa a ter o seu, quer sempre poder ter pra poder dar o melhor pros seus pais, mesmo que não seja nem o mínimo do que eles já fizeram pela gente. Então, assim, se pode fazer, gente, faça. Se não pode, que Deus abençoe vocês pra conseguir, porque não tem nada mais gratificante que isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem muito. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do Sim, vocês tenham que curtir muito esse vídeo, comentar muito, pra eu poder conseguir trazer mais vídeos como esse, tá? E é isso. Comentem muito aí. Se vocês quiserem deixar ideias de vídeo também, estou aceitando. E é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!